Eu sou o Henrique Fontana, líder do governo da presidenta Dilma na Câmara Federal. Eu estou fazendo uma campanha com toda a convicção do mundo por um motivo bem simples. A vida da grande maioria do povo brasileiro está melhor hoje do que há 11 anos atrás, nos tempos do PSDB, do Aécio e do Fernando Henrique. Com o Lula e com a Dilma, todos os brasileiros ganharam condições melhores de vida. Gente que não podia estudar hoje está na universidade, gente que comprou seu primeiro carro, gente que está se alimentando melhor, viajando, passeando, vivendo melhor. E a política serve para isso, para melhorar a vida das pessoas. Por isso é que Dilma presidente, Demervice, é o caminho para a gente continuar essas mudanças e aprofundá-las ainda mais. Muda mais com Dilma presidente.